Bom, quem se inscreveu para o concurso para trabalhar no Censo 2020, que foi adiado por causa da pandemia, vai receber o Dindin de volta. Priscila Andrade conversa com a gente de novo. Como é que vai ser feito esse reembolso, Priscila? Pois é, na verdade quem estava super afim de fazer essa prova não vai gostar de receber o dinheiro de volta, mas dos males o pior. A gente vai explicar como é que isso vai acontecer. O Instituto Brasileiro de Geografia Estatística é um instituto com muita credibilidade, inclusive ele é provedor de dados, de levantamentos, que consegue saciar vários segmentos do país, inclusive jornalístico. Eles estavam com essa prova que foi suspensa em função das regras que impedem a aglomeração de pessoas, até porque o Censo 2020 foi cancelado. E essa prova, com essa prova que seria realizada, visava contratar aí mais de 208 mil pessoas. Só para o estado de São Paulo seriam 46 mil vagas, Casa Grande. Só que aí com a suspensão, inclusive a reabertura do concurso deve voltar só no ano que vem, apareceu um número, 100 mil pessoas, 100 mil candidatos, que terão aí os valores da taxa de inscrição restituídos. O valor varia aí de R$ 23,00 e alguns quebrados e R$ 35,00 e alguns quebradinhos. Tudo isso vai ser feito restituído de que forma? Precisa sair de casa? Não, não. A restituição vai acontecer através, por meio aí do aplicativo. Esse aplicativo chama-se Carteira Digital BB. Ele tem essa logo mesmo, esse layout mais colorido, porque o intuito dele é proporcionar uma experiência intuitiva. Aqui melhorou. É um aplicativo gratuito, você não precisa ser cliente, porque esse aplicativo é do Banco do Brasil, não precisa ser correntista deste banco. E aí você baixa. O detalhe é que você precisa seguir todas as etapas dele, porque você precisa fazer um cadastro. Nome completo, CPF, data de nascimento e aí por diante. O aplicativo te permite fazer pagamentos, transferências, tudo de graça. E com o intuito de receber a restituição da taxa do IBGE, você vai fazer gratuitamente e dentro do critério aguardar. A orientação é que faça, que baixe, faça o download do aplicativo já o quanto antes. Está vendo a nossa participação? Já baixa, porque o pagamento começa a ser feito a partir do dia 19. Então, quanto mais rápido fizer, você já aguarda. Poxa, não encontrei. Fui lá no aplicativo e não recebi o dinheiro. O que é que eu faço? Calma. O IBGE, ele disponibilizou dois canais. O número 0800 721 8181 e o e-mail que também aparece na sua tela, Casa Grande. Muito legal. Então, está deixando na tela para o pessoal conseguir fotografar, conseguir ter acesso, então, a essas informações. O aplicativo é muito fácil, viu, Priscila? Eu baixei, inclusive, para uma outra necessidade de uma reportagem que a gente vai fazer, porque esse é o mesmo aplicativo daquela turma que teve o salário reduzido, que as empresas reduziram o salário e a carga horária por conta da pandemia, algumas pessoas não estavam recebendo diretamente na conta. Então, esse aplicativo é exatamente o mesmo e é fácil. Você preenche os dados, vai pedir CPF, vai pedir ali uma senha para você cadastrar, vão ter algumas perguntas com opções, por exemplo, qual o nome completo da sua mãe? Aí vai ter lá quatro opções, você seleciona qual é o seu nome. Aí vai perguntar qual o número do seu NIS, por exemplo. Enfim, perguntinhas aí que só você vai saber responder, então, vai o seu cadastro ficar pronto de maneira bastante rápida. É importante, então, já agilizar para não ter nenhum problema. Obrigado, viu, Priscila, pelas informações aqui para a gente no nosso SBT Interior. Bom dia para você.